Em Gênesis 2, o homem recebe, primeiro, antes da mulher ser criada, na narrativa de Gênesis, a ordem do domínio. Cultivar e guardar, capítulo 2, versículo 15. O homem recebe a ordem de cultivar e guardar. O que é isso? Do ponto de vista, se a gente for aplicar isso para a questão da sobrevivência e adaptabilidade da espécie humana, é a construção do nicho. É isso. E Deus também ordenou ao homem que não comesse qualquer árvore do jardim. Ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem recebeu o comando para construir o espaço e o comando para fazer isso em obediência a Deus. Ele ainda recebe o comando para dar nome a todos os animais. E depois que Deus cria a mulher, Deus dá nome, perdão, Adão dá nome para a mulher. E, finalmente, o versículo 24 diz assim. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão eles uma só carne. Sobre o homem é colocada a iniciativa de se mover na direção da mulher para constituir a família e a unidade básica da sociedade. O homem recebe essa responsabilidade. Ele tem que fazer esse processo na cabeça dele e com os pés. Deixar pai e mãe se mover em direção da mulher, se unir com a sua mulher. O homem tem que buscar a unidade com a mulher. Parênteses. Homens que ficam esperando a mulher chegar junto. Acorda, meu. Tem uma ordem aqui. Tem uma ordem. Vamos mexer as perninhas. Então, o homem recebe essa ordem do domínio. Ele tem a ordem do domínio. Agora, veja bem. Aí Deus cria uma adjutora que seja idônea. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Ah, então o homem deve dominar e a mulher não. Ela só fica em casa. Peraí. A mulher foi criada como uma ajudadora idônea. A mulher vai ajudar o homem no quê? No trabalho que o homem vai fazer. Então, o fato de que a Bíblia coloca essa prioridade iniciativa do homem não significa que a mulher não vai ser incluída. O homem tem que se unir à mulher e trazer a mulher para conseguir fazer isso. Ah, mas a mulher não precisa. É claro que precisa. A maternidade coloca uma carga extraordinária sobre a mulher. Então, você precisa ter a ajuda masculina e, numa sociedade complexa como a nossa, você precisa ter leis de equidade para a mulher conseguir cumprir a tarefa dela e ainda trabalhar junto, não em oposição, mas junto com os homens. Então, veja bem. Não estou fazendo uma divisão radical de papéis de gênero. Não é isso aqui. Mas lembre-se que os campos masculino e feminino irradiam a partir dos centros. Você não pode ignorar os centros. Então, você ainda tem essa função masculina de criar o espaço de segurança e de trazer a mulher para a cooperação. Essa é a função, faz parte da função aqui do pai. E aí E aí E aí